E aí, como é que vocês estão, beleza? Seguinte, hoje o Drops é diferente, hoje eu vou ler alguns comentários que vocês postam aí, beleza? Eu sempre dou um jeito de responder todo mundo, mas ler aqui e mostrar aí pra vocês é Olds 500, beleza? Então, bora lá. Primeiro comentário aqui do Leandro Fenix, beleza? Referente ao Call of Duty, se vai rodar no seu PC ou não, já tem um bom tempo já que eu fiz esse Drops aí, mas vamos lá. Mano, quero comprar um PC qualquer, daí depois quero pegar um nosso CPU que rode jogos de Xbox e PS4, mas não quero PC Gamer, é muito caro. Cara, Leandrão, seguinte, cara, acho que nesse caso, se você não quer gastar muito com PC, PC Gamer é caro, beleza? E que rode com a qualidade de um Xbox ou de um PS4, cara, na boa, é melhor às vezes você até investir no próprio videogame, se você comprar um usado, você não gasta tanto, beleza? E às vezes depender da situação é aquela coisa, o preço de um videogame e do outro, inclusive, às vezes não dá o preço de um PC Gamer, caso eu aqui eu gastei bastante, mas é aquela coisa, eu faço a edição de vídeo e tudo mais, então exige aí o processamento, a renderização, um monte de coisa, beleza? Mas creio que no seu caso sim, se você quer comprar um computador que possa gerar uma qualidade semelhante aos dos atuais videogames, não é melhor às vezes você já investir direto num videogame, né? Não sei, pensa direito. Ah, mas eu quero jogar CS e tal, não sei o que. For pra jogar CS, você não gasta muito, beleza? Eu creio que um Ryzen 5 de primeira geração com uma placa de vídeo aí de 4 GB, cara, você vai rodar de boa, beleza? Então, fica atento nisso aí. Próxima pergunta aqui, vamos lá, o pão de gato. Fala, gordo, beleza? Beleza. Mano, o meu controle tá com bateria desde outubro do ano passado, não acredito até hoje. Cara, tô achando que esse seu IPH aí foi feito em Chernobyl, né, velho? Não é possível, mano. É, se tá durando, tá bom, velho. Tá bom, aproveita. O meu máximo que durou uma semana direto, né? Igual eu falei no primeiro programa. O meu IPH agora não segura mais uma semana, né? Inclusive, daqui a pouco eu vou acabar comprando outro já, né? Vou aposentar esse aqui e vou tentar pegar o S pra ver se tem muita diferença, beleza? Mas se sua bateria tá durando assim, cara, ó, aproveita. É, ué. Vamos lá, próxima pergunta aqui, que é do André, que foi no vídeo do Call of Duty Mobile, beleza? No OnePlus 5. Fala, chefe, belê? Belê. Estou assistindo uns vídeos do OnePlus 5, tô pra pegar um zerado por R$1050, bom preço, bom preço, bom preço. Você vai saber de você que possui um? Diferente a bateria, eu já saliento que não sou muito de jogar. Na verdade, dificilmente jogo. Penso no OnePlus 5, pois não sou muito fã de gastar muito em celular, porém procuro pegar o melhor possível dentro do meu limite. Me dê um feedback, por favor, desde já agradeço. Vamos lá, vamos falar aqui. OnePlus, cara, pra mim, uma das melhores marcas do celular ever, ever, não tem nem o que dizer. O meu celular aqui é o OnePlus 5, ele já tem um tempo de uso, nunca formatei e o ideal seria dar uma formatada nele aí quando, né, atualiza o sistema. Falando da bateria, houve uma época que o WhatsApp tava dando um bug nele, ele tava gastando a bateria igual a água. Cara, você carregava até 100%, coisa de uma hora já tava 70 e poucos por cento, era absurdo, entendeu? Mas a bateria dele dura bem, entendeu? Comigo é o seguinte, eu mexo com muito aplicativo pesado, eu tô vendo vídeo direto, então ele dá uma gastada boa. Mas se você não vai mexer com um app pesado, coisa assim do tipo, cara, fica tranquilo. Um puta celular. E se você não vai jogar, cara, na minha opinião, é até um desperdício, entendeu? E ele roda assim, muito bem. Apesar de seu celular já de alguns anos aí que lançou, cara, a configuração dele é absurda. Tem a versão de 6GB com 64GB e a de 8GB com 128GB. O meu versão aqui é de 8GB com 128GB de espaço. Impecável, celular impecável, senhora câmera, dá pra fazer de tudo com ele, fica tranquilo. Ah, mas tem uns Xiaomi e tal, não sei o que. Mas vai de você, entendeu? Mas OnePlus, cara, é OnePlus. Pode ir que eu assine embaixo, vai lá. Próxima pergunta aqui é do Gustavo Campos. Você já tentou usar ele pra jogar no PC? No caso, o vídeo do Hipga 987, tá? Já vi algumas pessoas comentando, mas não demonstrando como funciona. Cara, eu acho que eu usei uma vez no PC. Mentira! Agora eu não lembro, acho que eu usei no PC sim. Mentira! Mas, já que você falou, eu vou preparar um vídeo fazendo um teste com ele. Não jogou qualquer aqui. Vou mostrar aí como é que roda tudo direitinho, fazer os testes e tudo mais, tá? Agora, se ele funciona 100% aí no computador, tudo certinho? Não sei. Mas creio que vai funcionar sim, tá? Eu acho que vai funcionar sim. Mas não se preocupa, eu vou preparar um vídeo, mostro de novo aí a sua pergunta, tá? E faço um drops aí rapidinho com um teste pra você, beleza? Mas se você tá querendo comprar pra jogar no celular, vai fundo e eu assino embaixo. Vamos lá! Pergunta aqui do Kleber de Oliveira Lima, referente ao LG Q7 Plus. Tenho uma dúvida quanto a esse aparelho. O GPS dele funciona bem? Vamos lá! Cara, é um Android como qualquer outro Android, beleza? Vai funcionar? Vai funcionar! Só que na minha opinião, se você comprar esse celular especificamente pra fazer Uber, pra usar GPS, Waze, os outros aplicativos o dia inteiro, o qual é muito pesado, eu não recomendo, beleza? Esse aparelho é pra uma coisa mais básica, beleza? Se você vai mexer com redes sociais, vai tirar uma foto, papapá. Cara, acessar um YouTube, ele é muito ok. Como eu falei, pra jogos ele fica devendo muito pra jogos. É um jogo ou outro que vai rodar legal, mas ele não é feito pra jogo, não é feito, na minha opinião, não é feito pra aplicativo pesado. Eu acho que o dinheiro que você gastaria nesse celular, daria pra comprar um outro e vai te dar aí um... uma folga, podemos assim dizer, vai funcionar bem no celular. Repetindo, esse aparelho aqui, pra redes sociais, YouTube, tirar foto, papapá, coisa básica, ele é muito bom. Pra aplicativo pesado, eu não indico, beleza? Fica aí. Mais uma pergunta aqui, referente ao LG Q7 Plus, que é do Bruno Donizete Bueno. Sabe se ele roda bem o Pokémon GO? Então, repetindo. Pra games, eu não recomendo. Creio que o Pokémon GO vai rodar, mas o celular vai sofrer. Beleza? Acho que é Mediatek, que é o processador dele. Pra games, ele, na minha opinião, não respondeu bem, tá? Voltando, pra redes sociais, YouTube, papapá, ele é muito bom. Pra jogo, não recomendo. Beleza? É melhor investir num outro aparelho que possa, te dar aí uma folga, né? Pra rodar bem o jogo ali, beleza? Muitas vezes a galera pensa, pô, pode ser um custo-benefício. Não, se for pra rede social, papapá, coisa básica, muito bom. Pra jogar, na minha opinião, não vale o investimento, beleza? Galera, esse foi o Drops de hoje. Muitíssimo obrigado. Lembrando que toda quarta-feira tem um livro e o Drops que aparece surpresa. Portanto, se inscreva. Muitíssimo obrigado. Valeu, falou.